Mas na presente não vai marrer, São uma família, não tem prazer. Não tem prazer, não tem prazer, não tem prazer. Não tem prazer, não tem prazer. Fez dinheiro, vem do palestrante, vem do palestrante, vem do palestrante, vem do palestrante, vem do palestrante. A merda, diretora da ocorrência. A merda, diretora da ocorrência. O que é o que é o que é a sua vida? Música 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 Música